Então, gente, o que é que orações coordenadas e adverbiais têm em comum? O que elas têm em comum é que elas vão representar um valor semântico. Então, orações coordenadas e adverbiais trazem consigo uma carga semântica. Oposição, finalidade, causa, conclusão, explicação. E a banca e decã costumam muito cobrar esse tipo de conteúdo, tá certo? Então, vamos poupar trabalhando questão por questão, tá bom? Vamos lá. Questão 1 diz assim, a relação presente entre as orações do período destacado acima corresponde a... Aí ele colocou coordenação sindética, aí trouxe subordinação adjetiva, coordenada assindética e trouxe subordinação adverbial, subordinação substantiva, tá bom? Olha só, gente. Lá em função de o quê? Nós vimos assim, ó. O pronome relativo está para a oração subordinada adjetiva, certo? A conjunção integrante, ela está para a subordinada substantiva, tranquilo? Então, nós vamos lembrar desse detalhe. O pronome relativo vai introduzir oração adjetiva, conjunção integrante vai introduzir oração substantiva, beleza? E aqui nós temos dois conceitos, que é o conceito de coordenada assindética e de coordenada assindética, certo? Primeiro, pessoal, não é B nem E, porque nessa frase que está em contexto, não há pronome relativo nem há conjunção integrante, né? Você não encontra o quê, beleza? O que você encontra é orações. Primeiramente, devemos lembrar sempre que quando eu me refiro a orações, eu estou me referindo a verbos, né? Se eu estou falando de orações, eu estou me referindo a questão o quê? A questão verbal. Então, por exemplo, aqui, ó. Examinou é verbo, é oração. Voltou é verbo, é oração. Apalpou é verbo, é oração. Dobrou é verbo, é oração. Sondou é verbo, é oração. Então, haverá uma relação proporcional de que o número de verbos ou locuções verbais vão equivaler ao número de orações. Nesse caso aí, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, cinco verbos. Então, aí nós vamos ter o que chamamos de cinco orações, beleza? Temos aí cinco orações, ok? E aí tem esse período, gente. Não é B, porque adjetiva tem que ter pronome relativo, aí não tem relativo. Não é E, porque para ser substantiva tem que ter conjunção integrante, aí não tem conjunção integrante. E aí ficamos em quê, gente? Na aula de hoje, que é o foco o quê? Em coordenadas e adverbiais. Então, o nosso mapa aqui vai ter o seguinte, ó. Vamos ter as orações coordenadas e teremos as orações chamadas de adverbiais. As coordenadas vão ser divididas em assindéticas e sindéticas, beleza? A diferença das duas é que a assindética é sem conjunção. Então, haverá orações que não vão ser unidas por conectivo. No geral, elas vão ser isoladas apenas pela pontuação, beleza? Ela vai ser separada apenas pelo processo de pontuação, x, y, z. Já as sindéticas são isoladas com conjunção, x, y, z, mais z, porém z, portanto z, porque z. Então, vai ter o quê? Nas sindéticas, o uso dos conectivos. O uso de quê? Das conjunções, tá certo? Essas aí são as sindéticas e sindéticas, beleza? Essas sindéticas, elas têm cinco classificações. Tem as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Teremos cinco aqui, beleza? Teremos cinco. Das adverbiais, temos as adjetivas, as subixanti... Ah, desculpa, gente, estou é boiando aqui. Eu estava querendo colocar as orações subordinadas. Desculpa. As orações adverbiais têm nove categorias. Adverbiais, causais, com c, concessivas, finais, temporais, com c, cultivas, proporcional, com condicional. Comparativa. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltando uma. Causais, com c, cultivas, final, consecutivas, temporais, profissional, com condicional. Comformativa. 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 A banquia decana gosta muito de cobrar reescrita. E em algumas questões de reescrita, ele pode colocar questões para trocar os conectivos. Tipo, o para, que é final, troca por afim de quê. Concessiva, embora, troca por ainda quê. Então, é um assunto que vale a pena a gente dar uma focada nele. Esse é o mapa da nossa aula, gente. Ok? Aí eu pergunto a vocês. No texto elencado aí, vocês encontraram alguma conjunção? Você vai olhar e vai dizer assim, Edson, mas eu encontrei uma. Eu encontrei este E aqui. Pessoal, esse E, ele vai ser um conectivo sintético-aditivo, né? Quando ele ligar a orações. O que é orações? Verbos. Está vendo que nesse contexto aí, ele está dizendo assim, ó. Apalpou, docemente, o salto e o bico. O que é que eu tenho aqui? Esse E aí, ele não está introduzindo uma oração, né? Ele está apenas ligando termos de oração. Então, é importante saber diferenciar. Está vendo que ele liga, apalpou o salto e o bico. Como é que seria ele ligando orações? Apalpou o salto e... E quebrou o bico. Aí eu teria, apalpou o salto, oração. E quebrou o bico, outra oração. Então, aí ele estaria ligando orações. Deu para ver a diferença? Por exemplo, gente, se eu falo assim, ó. João e Maria chegaram. Esse E de João e Maria, ele está ligando orações? Não, ele está ligando só João e Maria. Então, isso é uma conjunção coordenada aditiva? Não, certo? Agora, se eu falo assim, João chegou e Maria saiu. Aí está ligando orações, porque eu tenho... João chegou e tem uma oração, Maria saiu. Beleza? Então, é essa questão aqui. A resposta está como C. Coordenação assinderta. Por quê? Porque as orações, veja, que elas estão apenas sendo separadas por vírgula. Vírgula, vírgula, vírgula e vírgula. Então, isso aí representa o quê? As orações coordenadas assindéticas. Deu para compreender aí? Sim? Então, pensando em uma questão bem elaborada da IDECAM. Marque a alternativa em que o E introduz uma oração coordenada aditiva. Olha que interessante. Ele está falando de oração. Esse termo eubico, ele não é considerado oração. Ele está ligando apenas o quê? Termos. Certo? Primeira questão é essa, gente. Orações coordenadas assindéticas. Sem conjunção. Certo? Sim, gente. Inclusive, como a IDECAM costuma cobrar termos bem técnicos, isso aqui pode ser chamado de assíndeto. Isso pode ser chamado de assíndeto. Esse A, lembra que a gente estudou formação de palavras? Existe síndeto. Existe síndética, que é com conjunção. Quando eu coloco o prefixo AS, formando assindética, aí a formação é prefixal. Eu torno uma nova palavra. Com qual sentido? Com sentido negativo. Se síndética é com conjunção, a síndética vai ser o negativo. Vai ser sem conjunção. Está certo? Eu coloquei essa palavrinha porque a gente fala assindética, assindética. Aí a banca pode trazer o nome assíndeto e o cara fica, pode ter a dúvida na hora da prova. Está aqui? Ah, eu até tenho colocado no slide para ficar. Eu vou colocar esses slides lá na plataforma, tá bom? Porque aí vocês podem baixar e ficar revisando. As síndéticas não apresentam conjunção coordenativa. Ou seja, as orações vão ser separadas pelo uso de quê? Das vírgulas. Chegou, sentou, ficou calado, nada disso. Não tem nem conectivo aí. São orações assindéticas. Pegou a chave, abriu a porta, sentou. Orações assindéticas sem uso de conectivo. Beleza? Sem uso de conectivo. Vamos para a questão 2. O termo sublinhado, de acordo com o contexto, pode ser substituído por... Pronto. Aí aqui é uma questão padrão da banca pedindo a substituição. Nesse processo de substituição, eu quero deixar o alerta a vocês de que quando a IDECAM cobra... De que quando a IDECAM cobra... Espera aí. Probleminha aqui, pronto. Quando a IDECAM cobra... Essa questão de igualdade, trocar uma conjunção X por Y, eu vou deixar aqui como um alerta que eu devo obrigatoriamente saber as adversativas, as concessivas, as conclusivas, explicativas, causais, concessivas. Certo? Tem mais algum aqui? Tá bom. Então, quando ele cobra essa brincadeirinha de trocar uma conjunção por outra, sem prejuízo, sem o prejuízo, eu devo ficar atento principalmente nessas aqui. Certo? Principalmente nessas. Vamos por partes, então. Então, na A2, ele está trazendo aí o no entanto. O no entanto vai entrar nessa categoria aqui, de conjunção, chamada adversativa. Vamos entender a semântica dela. A semântica das adversativas representam o quê? Quebra da expectativa gerada. Quebra da expectativa gerada. O que significa quebra da expectativa gerada? Geralmente você fala algo positivo e aí você usa a conjunção introduzindo uma outra oração com o teor negativo. Geralmente a gente faz isso. Vai falar bem de uma pessoa para depois usar o mais, para depois usar o no entanto, para depois usar o contudo. Ou pode acontecer o inverso. Você diz algo negativo e depois diz algo o quê? Diz algo positivo. Então, esse é o poder das adversativas. Aí, na prova, se ele te perguntar o valor semântico, pode aparecer o nome adversidade, oposição, contraste, contraposição. Certo? Contraposição. Ou seja, são palavras que vão estar relacionadas. E aí, essas são as conjunções que vocês devem ficar atentos. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, ainda assim. Então, você achou que leria quatro páginas, porém acabaram lendo mais de quarenta nos dias seguintes. Então, houve o quê? Uma quebra da expectativa gerada. Quando você fala, ele é muito importante para o trabalho, porém foi dispensado. Olha, se ele é muito importante, cria-se uma expectativa de valorização. Mas houve o quê? Uma relação oposta. No entanto, ele foi demitido, ele foi dispensado. E aí, um alerta para vocês. Pensando na lógica da banca, pensando um pouco na banca organizadora. É possível que o E tenha valor de oposição e não de soma. Certo? Se eu pensasse como a banca, a banca costuma dividir quem realmente sabe o conteúdo, sabe interpretar a questão, aprofundou o conteúdo de português. Aí, o tradicional é o quê? O cara decora que E é aditivo. O E é aditivo. Aí, ele cobra lá, marca a opção que o conectivo expressa oposição. Aí, você vai decorou. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, aí você não achou nenhuma delas. Aí, a banca foi lá e colocou, por exemplo, o conectivo E. Estudou, estudou muito e não passou. Aí, muita gente jamais iria marcar que o correto seria esse E, porque a tendência geral é que o E express soma. E aí, o que é que eu vou ter, pessoal? Esse E, quando ele tiver uma equivalência ao mais, ou seja, você consegue trocar por mais, por porém, por contudo, ele vai ser também adversativo. Ele também vai ser adversativo. Então, nesse exemplo, estudou muito é positivo, cria-se uma expectativa, né? Que ele passe. E aí, ele fala e não passou. Então, aqui eu consigo jogar o mais. Mas não passou, porém não passou. Certo? Então, esse E aí, ele tem valor de quê? De soma. Desculpa. Tem valor de oposição. Tem valor adversativo. Certo? Tranquilo? Então, voltando para a nossa questão, eu tenho um aí, ó. O termo sublinhar de acordo com o contexto pode ser substituído por. Vamos lá, gente. A resposta aqui foi, ó. Portanto, ele é conclusivo. Vou já já falar sobre ele. Porquanto, é explicativo. O além disso, gente, representa soma. Além disso, tá representando soma. Ok? A resposta é o não obstante. Ah, professor, mas o não obstante você não colocou aqui na nossa tabela. Vamos colocar não obstante. Ou seja, é uma conjunção incomum nas adversativas, assim. Não é comum as bancas cobrarem não obstante, mas a nossa banca tá cobrando. Então, sobe o quê? Sobe o alerta. Sobe o alerta em relação a esse conectivo, não obstante. Então, aqui eu tenho, no entanto, poderia trocar por entretanto, por contudo, por porém, por mais, mesmo assim. Ok? Então, veja que, anteriormente, ele diz, ó, não existe vacinas contra o Zika, embora algumas plataformas possam ser adaptadas em pouco tempo. No entanto, no entanto, vacinar populações inteiras pode ser proibitivo pelos custos e pela inutilidade de imunizar milhões de pessoas em regiões poupadas pelos vírus. Então, tá trazendo uma relação de oposição aí. Então, questão 2, letra D, não obstante. Certo? Beleza. A letra A fala de portanto, gente. Portanto, ele é conclusivo. Ó, se você jogar aqui, essas três conjunções são as mais importantes das conclusivas. Logo, portanto, e por isso. Logo, portanto, por isso. Logo, portanto, por isso. Introduzindo uma semântica de conclusão. Beleza? Então, nós vamos ter também aqui, ó, o então, o assim, não fiz o dever de casa. Logo, não terei pontuação. Então, não terei pontuação. Assim, não terei pontuação. Por isso, não terei pontuação. Portanto, não terei pontuação. Essas são as conclusivas. Certo? Qual a dúvida? Qual a dúvida? Ah, foi, eu repeti. Valeu. Ficou repetido aqui. Concessivas a dúvida. Beleza. Vamos pra, vamos pra três. Ó, gente, eles aí, o quarto parágrafo é introduzido pelo termo contudo, estabelece uma relação tal entre as informações que o antecedem e que o sucedem e poderia ser substituído sem qualquer prejuízo semântico por. Aí, colocou, todavia, por quanto, desde que, consoante, gente. A resposta tá bem óbvia aqui, ó, letra A, contudo, ele é adversativo, também é adversativo, todavia. Todavia, porém, né, mais, mesmo assim, no entanto, entretanto. Ok? Por quanto ele é explicativo, desde que, pessoal, pode ser tempo ou condição consoante com formativa. Certo? Consoante vai ser conformativa. Beleza? Três aí, opção A. Aí, veja que o texto, ele fala, né, ó, contudo, é salvo-se que não se entende ou propõe o acolhimento. Só existe em conjunções que não tem pra onde correr. não tem. Portanto, sempre será conclusivo. Certo? Porém, sempre será adversativo. Então, numa questão como essa aqui, vai, vai pela base. Ok? Vai pela base. Quatro. O problema, entretanto, é a falta de consciência crítica. A conjunção destacada pode ser corretamente substituída por... Vamos lá, ele colocou entretanto, a resposta é todavia. Né? Todavia. Portanto, ele é conclusivo, né? porquanto ele é explicativo, por conseguinte, também ele é conclusivo, certo? Esse se não também, esse se não junto, pessoal, tem a ideia de caso contrário. tem a semântica de a não ser que. Olha aí a questão dele cobrando, se não junto. O se não separado é a conjunção condicional com um adverbo de negação. Se não estudar, não passará. teria a ideia de caso não estude, não passará. Esse se não junto é tipo assim, é... se não junto, vai ter a ideia de caso contrário, a não ser que, né? Eu não vou estudar, eu não vou estudar hoje, se não português. Eu não vou estudar hoje, a não ser português. então esse se não junto tem essa ideia de caso contrário, a não ser que. Ok? Ele não faz nada se não estudar, ele não faz nada a não ser estudar, certo? Não é a ideia de ele não faz nada se não estudar, não é essa a ideia de condição, tá bom? Isso inclusive pode ser cobrado dentro de ortografia, esse se não junto. Não, não, como substantivo eu não vejo como substantivo, é tipo um termo que vai fazer uma negativa, certo? Ele não faz nada durante o dia, aí ele vai dizer, se não estudar, ele não faz nada durante o dia, a não ser estudar, faz tipo uma negativa. alguma dúvida, gente? Vamos para cinco, a cinco diz assim, no último quadrinho, a fala, porque o morro de ciúmes, configura uma oração, gente, o porquê, ou ele é causa ou ele é explicação, porquê, ou é causa ou é explicação, beleza? a resposta da cinco é C, explicação, porquê, gente, vocês vão decorar assim, veja que a oração do quadrinho diz assim, não fique olhando muito, porque eu morro de ciúmes, então, um dos usos do porquê, sendo de caráter explicativo, é quando na oração anterior houver verbo no imperativo, então veja aí que antes do porquê tem não fique olhando muito, então esse fique é uma ordem, então sempre que houver a ordem e tiver o porquê e a banca te perguntar se esse porquê é explicação ou se esse porquê é causa, você vai marcar que esse porquê é explicação, certo? Então, ó, explicativas, olha aí, geralmente vai ocorrer de duas formas, ó, em geral, ó, ocorre com verbos no imperativo, expressando ordem, que foi o caso da questão, por exemplo, aqui, ó, estude muito, meu filho, porque o concurso mudará sua vida, então esse estude muito, ele é uma ordem, ele é um imperativo, o porquê explicativo, então você vai associar, se houver verbo no imperativo, o porquê é explicativo, tá bom? O que houve na nossa questão, foi, ó, não fique, é uma ordem, então esse porquê aqui, que diz, porque o morro de ciúmes, vai ser explicativa, outra forma de ser, pessoal, explicativa, é quando há uma hipótese, então são duas formas de aparecer, explicação com imperativo, ou, ou, quando há indicação de hipótese, certo? Hipótese, por exemplo, ele deve ter passado no concurso porquê pediu demissão, ó, então veja, aqui nós temos o porquê, ó, ele deve ter passado no concurso porque pediu demissão, então você vai associar que esse porquê ele é explicativo porque está na oração anterior com uma relação hipotética, né, ó, eu estou supondo ele deve ter passado no concurso porque pediu demissão, isso é o que? Isso é explicativa, aí nas explicativas nós vamos ter, ó, porquê temos o pois, esse que quando equivale a pois ele vai ser explicação também, veja que aqui eu poderia falar assim, ó, estude muito meu filho que o concurso mudará sua vida, olha o que aí que eu poderia usar na mesma ideia de estude muito meu filho pois o concurso mudará sua vida, teríamos essa ideia, essa ideia, tá bom? Então nós vamos ter isso, aí, as causais, a resposta é C, né, as causais, elas vão funcionar da seguinte maneira, vamos lá, causal, a causal, gente, é o que? Vocês vão associar causa a motivo, a gente associa causa a motivo, causa é motivo, esse motivo gera uma consequência, a consequência nós iremos chamar de resultado, deixa eu explicar, haverá na causal uma relação de causa e efeito, para toda causa há um efeito, para toda causa há um resultado, quando você passa a entender que causa é motivo, fica mais fácil de você conseguir acertar as questões, vamos entender que causa representa motivo, certo? e aí vamos lembrar que onde há causa há o que? Onde há causa há consequência, beleza? Vamos entender então, nós temos o porquê, que é comum, pode ser explicativo também, já que, visto que, uma vez que, temos o como, aí eu coloquei como, quando equivale a visto que, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, certo? Mas vamos lá, a banca te deu isso aqui, já que não podemos reverter a economia do petróleo no curto prazo, a única solução está sendo desacelerar a economia, certo? Então, nós vamos ter essa relação aí, aí como é que eu sei que isso representa causa? Você pega a oração, que é introduzida pela conjunção, e você vai perguntar se isso aqui é o motivo e se isso aqui é o efeito. Motivo gera um efeito, efeito é o quê? É um resultado. Aí nós iremos analisar assim, não podemos, não podemos reverter a economia do petróleo no curto prazo, então, o fato de ele não poder reverter a economia, isso aqui é o motivo de ter de desacelerar a economia, ó, a única solução está sendo desacelerar a economia, sim. Então, como não se pode reverter a economia do petróleo, isso gerou uma, um efeito, que é o quê? Ter de desacelerar a economia, isso é uma relação de causa e consequência. Vamos voltar para esse aqui, para a gente tentar entender por que que isso aqui não é causa, por que vamos entender, por que pediu demissão? Se isso for causa, a gente troca pela palavra motivo, aí vamos nos perguntar, pediu demissão, é o motivo dele ter passado no concurso? Vocês vão ter que prestar atenção se isso aqui tem relação de causa e consequência. pediu demissão é o motivo dele ter passado, na verdade, você nem tem como afirmar se ele passou, porque é uma hipótese, ele pode ter, ele pode ter passado, deve ter passado, ele pode ter pedido demissão por outros fatores. Se eu inverter essa oração, se eu falasse assim, pediu demissão, por que passou no concurso? Aí nós chegamos na oração. Por que passou no concurso? Foi o motivo dele ter pedido demissão? Foi o motivo. Então, se você associa causa a motivo, fica mais fácil de você identificar. Fica mais fácil. Tá bom? Vamos para esse exemplo aqui. Vamos lá. Frase 1 e frase 12. Aqui vai ser o uso do porquê. chegou atrasado ao trabalho porque acordou tarde. Esse porquê, ele é explicação ou causa. Explicação? Quem foi que falou a explicação? Explicação? Tá vendo como se a gente for... Ah, eu vou responder na lógica. Se fosse assim, nessa ideia de interpretar, rapaz, ele tá explicando, né? Mas, ó, chegou atrasado ao trabalho porque acordou tarde. a pergunta é acordar tarde foi o motivo dele ter chegado atrasado? Então, se é motivo é causa. Entendeu? Acordou tarde, isso é o motivo dele ter chegado atrasado? É. Então, isso aqui é causa. então, eu prefiro que vocês parem e faça a verificação porque se for tentar ir pela lógica a pessoa pode achar assim não, ele tá explicando porque chegou atrasado. Mas aí não vamos brigar com a gramática. Não vamos brigar. Ok? Deixa eu olhar aqui. Ahem. chega com sono ao trabalho porque estuda de madrugada. Chega com sono ao trabalho porque estuda de madrugada. Esse porquê explicação ou causa? Chega com sono ao trabalho porque estuda de madrugada. Causa ou explicação? E aí? Vamos perguntar. estudar de madrugada é o motivo dele chegar com sono ao trabalho? Então, isso aqui é causa. Ok? Frase 3. deve assistir até tarde o BBB porque chega com sono ao trabalho. vamos lá. Deve assistir até tarde o BBB. Aqui a gente já mata pela suposição, né? Mas se você está na dúvida de se secar, é só você perguntar. Chegar com sono ao trabalho é o motivo dele assistir até tarde o BBB? Tem lógica uma coisa com a outra, entendeu? Agora, sem inverter, muda tudo. Chega com sono ao trabalho porque assiste até tarde o BBB. assistir até tarde o BBB é o motivo dele chegar com sono. Como é? Não, tudo vai depender da posição onde o porquê está. Você percebeu que ao inverter aí muda o sentido. Vai mudar também. Mas aí você estaria ainda dando a causa. Você estaria supondo, mas estaria mostrando o possível motivo dele dormir tarde. Porque, entenda, a suposição é na oração que não tem o quê. O que é? certo? Veja que a oração que tem o porquê. A oração que tem o porquê representará o motivo da outra oração. Certo? Então, cinco foi C. Vamos para seis. Seis diz assim, ó, uma alternativa é diminuir o consumo, mas isto também não é simples, pois existem bilhões de habitantes que não possuem condições adequadas de sobrevivência. Ele colocou o mais, né, mais, mas isto também não é simples, pois existem bilhões de habitantes que não possuem condições adequadas de sobrevivência. Certo? Aí, ele colocou, ó, ó, o mais ele é oposição, né? Aí, veja que tem duas palavras que retratam oposição, que é oposição e contraste, né? Aí, tem o pois. Aí, cuidado, gente, se o pois estiver antes do verbo, ele é aplicação. Se ele vier depois do verbo, é conclusão. então, ele tá o que, gente? Pois existem bilhões. Então, ele é o que? Aplicação, né? Ele representa o que? O valor semântico de aplicação. Então, se eu tenho uma relação, se eu tenho aí a construção, se fosse, existem, se a frase fosse, existem, vírgula, pois, bilhões, por o pois estar, depois do verbo, aquilo seria, aquilo seria, é, conclusivo. Então, pois mais verbo é explicativo, o verbo mais pois é conclusivo. Esse detalhe chama a atenção. Olha, gente, se falar... é... Outro? Outro. Vamos lá? Volto para o áudio aqui. Ó, eu estava comentando a onda, meu Jesus. Bom, eu vou só voltar aqui, né? Porque eu acho que faz um tempo sem captar o áudio. As pilhas tinham acabado. Ó, então mais aí vai ser oposição, contraste, adversidade. Pois, ele pode ser explicação ou conclusão. Se for pois mais verbo é explicação. Se for verbo mais pois é conclusão. Então, nessa frase de pois, pois existem, é pois mais verbo, explicação. Se ele tivesse dito, existem pois bilhões, pois deixaria depois o verbo. Aqui ele seria conclusão. Certo, gente? Aqui seria relação de conclusão. Então, a resposta aí vai ser opção D. Contraste e explicação. Aí eu estava falando, né? De a gente aprofundar um pouco, né? As regras. Tem de vista que a IDECAM costuma dificultar um pouco as questões. Então, tem essa diferença aqui do pois. Muitas pessoas não sabem. Então, muitas vezes ele vai em cima dessa diferença. Certo? Vamos para a 7. A 7, ele está cobrando o conectivo embora. Ele está cobrando o conectivo embora. O embora, ele vai entrar aqui, ó. Nas orações adverbiais concessivas. Concessivas, basicamente, vai ter a mesma semântica das adversativas. Vai ser o quê? Uma quebra da expectativa gerada. A semântica é concessão, oposição. Então, toma muito cuidado que, às vezes, a pessoa associa oposição ao mais, né? Que as adversativas. Mas eu já vi a IDECAM cobrar em algumas questões mais ou menos assim. Em uma questão, a resposta foi o nome concessão. Em outra questão, a resposta foi oposição. Ele deu embora. Embora, que é a principal concessiva. Em outra questão, tem as duas opções. Concessão, oposição. Então, o que é que vai acontecer, né? Sempre que houver as duas opções a marcar nas alternativas, tem uma alternativa que tem concessiva. Tem uma alternativa que tem oposição. Vocês vão marcar qual? Concessão. Que é o nome da conjunção. Certo? A questão que tem concessão. Então, eu vou marcar, se não aparecer o nome concessão, vai ter outra opção que é oposição. Então, a gente só marca oposição quando não houver o nome concessiva. Tá bom? Isso já foi cobrado em três questões, mais ou menos nesse formato. Uma só tinha concessão, era a resposta. Uma só tinha oposição, foi a resposta. E o outro tinha as duas opções. Tem que marcar a massa correta. A massa correta é o nome da conjunção. Concessiva, concessão. Certo? Aí eu tenho ainda que, mesmo que, apesar de que, com quanto, se bem que, dado que. Aí tem por, por mais que. Então, a concessiva vai trazer essa ideia e quebra da expectativa gerada. Certo? Quebra da expectativa gerada. O que é comum, gente, na concessiva, o que é comum na concessiva é, ele dá um obstáculo, em cima desse obstáculo, cria-se uma expectativa, só que você faz algo oposto ao que é esperado de você. Então, já dizia na passagem bíblica, não sei se era com a conjunção por mais que, ou mesmo que, mas tinha lá, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte. Então, se essa frase, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, a expectativa é que você vá temer. E aí você faz o quê? Você diz algo oposto ao que é esperado de você. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Então, você veja que aqui eu poderia usar o por mais que, por mais que eu ande no vale da sombra da morte, apesar de eu andar no vale da sombra da morte, embora eu ande no vale da sombra da morte, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Então, é uma questão até mesmo de reescrita, ele pedindo para você substituir a conjunção por outra. Então, há exatamente isso, uma quebra da expectativa gerada. Então, há um desemprego estrutural de grande proporção em escala global, ainda que ele seja diferenciado entre os países. Aqui eu poderia jogar o mesmo que ele seja diferenciado entre os países, embora ele seja diferenciado entre os países. Apesar de ele ser diferenciado entre os países. Certo? Então, aqui eu tenho, embora, embora atualmente não haja planos de construir uma represa no Rio Negro, poderia inundar a ilha que serve de poleiro. Assinale a alternativa em que o termo indicado poderia substituir o sublinhado no período acima sem grave alteração de sentido. Aí, cuidado, pessoal, com isso. Existe o porquanto, existe o com o quanto e existe o em quanto. O que é que chama a atenção? O termo quanto. Tem uma pronúncia um pouco parecida, né? Por quanto, com quanto, em quanto. O que é que vocês vão lembrar? que o porquanto ele é aplicativa. O com quanto. Com de concessão. De concessiva. O enquanto representa tempo. Então, está aqui a resposta. Com quanto. Aí, o cara fica por quanto, com quanto. Por quanto, atualmente, não haja planos de construir. Eu, sendo bem sincero, se o cara pegar uma questão dessa e falar assim, ah, eu vou responder pela substituição. O que der certo, eu marco. Eu não vejo muita diferença entre B e E nessa frase aí. Eu leio, basicamente, só pela leitura. Eu não consigo identificar, não. Então, muitas vezes, tem que partir da decoreba pura. com é de concessiva. Certo? Por quanto vai entrar como explicativa. Já que é causa, por quanto explicativa. Já, já eu vou falar desse como. Esse como, ele pode ter outras, outras, certo? outras semântricas. Esse SQ, pessoal, ele é uma expressão de verbial. Certo? Ele significa subitamente. é tipo assim, é esse que o garoto chegou. Inesperadamente, o garoto chegou. Então, está vendo que, às vezes, ele joga até mesmo uns termos, né? Ele está falando de semântica, né? Sem grave alteração de sentido. Ele joga uns termos com valores semânticos, né? Aí está falando de via tona. Então, nós vamos ter embora como resposta. Pessoal, eu vou voltar um pouquinho para essa parte aqui, ó, das adversativas. Lembra que eu falei que o E, ele pode ser adversativo? Pode. o mais, ó, as aditivas, ó. Geralmente, o E é aditivo, o nem, certo? O além disso, o além disso, e o mais, às vezes, ele representa a soma quando ele vem acompanhado do também. É tipo uma expressão. Não só, mas também. Então, toma muito cuidado porque a Idecão pode fazer isso, ó. Ó. Ele não só estuda, mas, aí ele destacou mais, mas, durante o dia, aí ele joga, também, trabalha. Olha o que ele gosta de fazer. Eu acho que eu já provei para vocês, que a Idecão adora distanciar esses termos, né? Aí, olha aqui, ó. Ele não só estuda, mas, durante o dia, também trabalha. Né? Então, perceba que é que eu vou ter a construção. Ele não só estuda, mas também trabalha. Ele está somando. Essa frase está dizendo que ele estuda, e trabalha. Está somando. Então, toma muito cuidado porque ele pode distanciar um termo do outro. Então, eu voltei para cá só para ter o alerta. Olha, das bancas que eu ministro aulas, a Idecão é uma das que eu mais temo nesse sentido, porque a base dela tem que ser forte, né? Tem que ser forte. porque, às vezes, ele pega um conteúdo gramatical bem específico. E a gente já viu que, em várias provas, a maioria das questões são de gramática. Beleza? Vamos lá? Vimos a... a sete, a letra E. Vamos para a oito. A oito diz assim, a oito diz aí, a relação entre as orações, conforme organizada sintaticamente, é de... Aí, colocou, o impacto social foi enorme, já que a pesca é o nosso principal meio de subsistência. Já que... causa. A pesca é o nosso principal meio de subsistência. Isso aqui é o motivo do impacto social ser enorme? Sim. Lembra que o motivo é causa. Né? Motivo é causa. Aqui, em finalidade, finalidade temos o para, né? com a ideia de para quê. Conclusiva, temos o portanto. Consequência, temos o tal que, eu vou falar para vocês já já. Explicação, temos o porquê. Porquê, pois, por quanto. Então, algumas vezes, né, vem a parte da aplicação da decoreba. Perfeito, gente. Olha a... Olha a 9. A 9 diz assim, ó. Estabelece, entre as orações de um período acima, uma relação de... Gente, está vendo que ele não está destacando nada, né? Ele não destaca nada. Quando ele cobrar aí, se for de semântica, o que é que eu vou tentar pegar nas questões? Vou tentar observar os conectivos. E de conectivo aqui, eu achei o como. Certo? Como. E aí, olha só, gente. Ó. O como é é muito comum o como aparecer com valor de causa. Quando esse como for causa, você consegue trocar o como por já que, por visto que. O como, ele pode ser comparação. quando ele é comparação, ele vai estar igualando x e y. Está comparando. Ele anda como um doido. Ele age como uma criança. Vai estar comparando. O como também pode ser conformativa. Com formativa. Nesse caso, o como vai ser igual a conforme. Certo? Como vai ser igual a conforme. Então, ó. Como estudou, passou no concurso. Vamos lá, pessoal. Como estudou, passou no concurso. Muita gente se caiu como na prova nesse aspecto aí, vai dizer que é comparação. Mas, ó. Como estudou, passou no concurso. Perceba que nesse contexto, eu consigo usar o já que, ó. Já que estudou, passou no concurso. Visto que estudou, passou no concurso. Consigo trocar. Né? ele ele ensinou como foi combinado. Veja que agora fica a ideia de conforme. Ele ensinou conforme foi combinado. e como causa, como causa não, como comparação é o mais fácil, né? Age como uma criança. Trazendo aí uma comparação. Age igual, né? Age igual a uma criança. Aqui nós temos a ideia de igual. Vou dizer uma coisa. Se você quer chutar o como na prova, a tendência é que a banca coloque ele como causa. Porque das três semânticas é a mais forte. Eu acho que é tipo um tiro no pé a banca cobrar como comparação. Porque todo mundo vai acertar. A não ser que a banca diga, não, eu vou colocar uma questão das dez ou das dez, das quinze, para ninguém zerar português. Ele bota como comparação. O cara que não estudou, está cinco, seis anos, dez anos sem estudar, ele consegue identificar quando como é comparação. Porque é bem óbvio. Agora, essa mesma pessoa, se ele colocar como causa, já não acerta. Porque é um pouco mais diferente do usual. No dia a dia, a gente não usa muito como com valor de causa. Você pega a questão, a banca facilitou, porque ele colocou só causalidade, mas percebe que nesse contexto, como o país só abriu para pesquisas internacionais há alguns anos, muitos de seus sítios arqueológicos antigos estão sendo estudados pela primeira vez. É a lógica de dizer, já que o país só abriu para pesquisas internacionais há alguns anos, muitos sítios arqueológicos estão sendo estudados pela primeira vez. Isso é causa. Lembre que causa representa o que? Motivo. Então, a loja seria essa. Só ter aberto para pesquisas há alguns anos, isso é o motivo de alguns sítios arqueológicos estarem sendo estudados pela primeira vez. Então, nós vamos ter uma relação de causa e consequência. Então, aí nós vamos ter causalidade. Certo, gente? Representando ideia de causa. dúvidas? Dúvidas até aqui? Não, né? Beleza. A10, vou apagar aqui, A10, ele está cobrando na 10 uma questão de semântica partindo do que chamamos de orações reduzidas. Vamos lá. Pessoal, as orações elas são divididas no geral em duas categorias. Orações reduzidas e orações desenvolvidas. Certo? Ó, as orações elas podem ser chamadas de orações desenvolvidas e reduzidas. Certo? as orações desenvolvidas elas são com conjunção ou pronome. Tem conjunção lá. Já as reduzidas é sem conjunção ou pronome. Se você pegar essa questão aí, esse por é uma preposição. Ele não é conjunção, por é preposição. Então, essa oração que está aí, por estar presente em diferentes dimensões, isso é uma preposição. Então, é comum que as reduzidas sejam introduzidas por preposição. É muito comum. Certo? Muito comum mesmo. Então, nessa questão, vocês vão ter que decorar assim, se você identificar lá na prova por mais infinitivo, que é o infinitivo, verbo que termina em A-R, E-R e I-R. Geralmente, por mais infinitivo, ele representa causa. Você consegue jogar o por que lá na estrutura. certo? Então, já dei basicamente a resposta da 10. Ele colocou na 10, ó, a cultura, assim como a comida, ó, por estar presente em diferentes dimensões da vida e das práticas sociais, corre o risco de ser deslocada e realocada na produção de conhecimento e na ação política. se você decora que por mais infinitivo é causa, mataria essa questão em 5 segundos. Aqui a resposta, calma. Qual seria a ideia, Por quê? A cultura, assim como a comida, né, porque está presente em diferentes dimensões da vida e das práticas sociais, você pode usar o pois, pois está presente em diferentes dimensões da vida e das práticas sociais, corre o risco de ser deslocada e realocada por mais infinitivo, certo? Tem outro também, que é o ao mais infinitivo. O ao mais infinitivo, frequentemente vai representar a ideia de tempo e você pode associar ao quando. Então, aqui nós vamos ter ao mais infinitivo. Por exemplo, aqui, ao anoitecer ou estudar. Olha aí, gente. Olha essa frase aí, esse ao é um dos mais cobrados, viu? Ó, ao anoitecer vou estudar. Eu teria qual ideia? Quando? Teríamos a ideia aqui do quando, quando anoitecer vou estudar. Então, ao mais infinitivo, tempo. se for A sozinho, A mais infinitivo, A mais infinitivo, nós vamos ter a ideia de condição. Condição, você vai lembrar do se. Ó, A sentir sintoma, procure ajuda. Ó, olha aqui o que eu vou ter, ó. A sentir o sintoma, procure ajuda. Teríamos a ideia de que? Se sentir o sintoma, procure ajuda. Ok? Aí temos o para, para mais infinitivo, o para mais infinitivo geralmente é finalidade, você pode trocar por afim, afim de. Tipo, eu estudo para ser aprovado. Eu estudo a fim de ser aprovado. O para é um dos mais óbvios, assim, quando você para para estudar. Aí tem mesmo ainda apesar de mais infinitivo geralmente é concessão. é a mesma lógica de usar o embora. Então, esses aqui são os mais cobrados. São os mais cobrados. Então, eu preciso que vocês tenham estudado nessa parte aqui, ó. Certo? A banca cobrou por, por estar presente. presente, né? Por estar presente. É muito comum usar o ao. Ao mais infinitivo é tempo. Certo? Ao mais infinitivo, tempo. Olha aí, gente, tá 11, ó. 10 é D. Olha que interessante, pessoal. se ao invés de pôr estar presente, ele tivesse dito assim, ao estar presente, se fosse ao estar presente, a resposta seria é tempo. Olha que interessante. 11, é preciso saber lidar com ele para que não nos deforme. isso é a finalidade. Geralmente para representa finalidade. Certo, gente? Para. Mesmo ainda e apesar de. Olha, gente, aqui tá a finalidade, ó. Finalidade é o quê? Finalidade é um objetivo. É um fim. aí eu vou ter para. Ele pode trazer o para sozinho, como eu mostrei para vocês, Para mais infinitivo. Afim de que com propósito de que. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Lembra que eu coloquei para vocês que desenvolvidas é com conjunção ou pronome e reduzida é sem? O que é que acontece às vezes? Se eu usasse a nomenclatura na prova reduzida e desenvolvida, você lembra do seguinte, geralmente a desenvolvida tem o quê e a reduzida não tem. Por exemplo, se eu disser para que, é desenvolvida. Se eu usar só para, é reduzida. Então, exemplo, eu estudo para que eu possa ser aprovado. Tem que, é desenvolvida. reduzida. Se eu tirar o quê e falar eu estudo para ser aprovado, vai ser reduzida. Então, estou falando para vocês porque ele pode usar essa nomenclatura de desenvolvida e reduzida. Por exemplo, aqui, se ele disser a fim de que, tem que, é desenvolvida. Se eu retirar o quê e falar a fim de, passa a ser chamada de reduzida. É um detalhezinho bem simples, mas caso ele cobre, você deve ficar atento. Quais são outros aqui que eu ia mostrar para vocês? Cadê, olha aí, pessoal, já que, tem que, né? Desenvolvida, ó, desenvolvida, ainda que, mesmo que, apesar de que, é desenvolvida, tem que, não tem? Mas se eu falasse só, apesar de, ó, se eu falo, apesar de, estar doente, e ser reduzida, porque não tem o quê? Então, no geral, o mais comum de brincar com reduzida e desenvolvida, é que a desenvolvida tem o quê e a reduzida não. Certo? Mas, eu posso trazer um conteúdo mais aprofundado, trabalhando mais aprofundado esse conteúdo de desenvolvida e reduzida. Mas, todo mundo ficou atento à diferença do que é desenvolvida e reduzida. Desenvolvida geralmente tem quê? Reduzida, não. Tá bom? Então, para que é desenvolvida? Se for só para, é chamada de reduzida. Ó, gente, finalidade, ó, para que, a fim de quê, com o propósito de, a lei foi criada em 91, para que o Estado assumisse. Então, gente, se ele colocasse assim, ó, destacou a oração, já imaginou? Ele destacar a oração, colocar duas alternativas, A, oração subordinada de verbial, final, isso é finalidade, né? Final é letra A, final desenvolvida, A e B, final reduzida. Teriam os dias as postas que iríamos ficar em dúvida. Já imaginou você não lembrar da diferença da desenvolvida e reduzida? Se tem o para quê? Para que o Estado assumisse, seria desenvolvida. Se eu tirar o quê e falar para, para o Estado assumir sua missão, aí seria chamada de final reduzida. Tá bom? Então, doze, que aquele item é importante, para que a gente se sinta bem, finalidade, aqui não tem problema algum, ele quer só a ideia, seja para, mas infinitivo, ou para que, vai ter a mesma ideia, finalidade. Doze, letra C. Vamos lá? Vamos para a treze. Treze diz assim, nessa frase, a oração sublinhada traz uma ideia de, isso aqui, pessoal, é a tal da consequência, né? A consequência consecutiva vai ser a regrinha, né, que eu chamo de regra da metralhadora. Inclusive, eu falei dela lá na aula da Assunção de o quê? Que era o quê? O quê? Se ligando, né, se referindo às formas intensificadoras, tão, tal, tanto, tamanho, tamanho, Tão, tal, tanto, tamanho, beleza? Formando uma expressão, tal, é tão o quê, tal o quê, tanto o quê, tamanho o quê, e aí, esse quê, gente, expressa uma consequência, certo? O que é a consequência? Consequência é o quê, gente? Consequência é um resultado, certo? Então, nós vamos ver aqui, passou a voar, ó, tão baixo, tão baixo, que se tornou presa fácil, esse quê está ligando ao tão. Agora, vamos lá, pensando no nível da IDECAM, vamos supor que ele pergunte assim, marque a opção que há uma oração expressa semântica de consequência, consecutivo é consequência, consequência é o tão o quê, tal o quê, tanto o quê, tamanho o quê. Primeiro detalhe, a banca pode distanciar um do outro, que já é tendência, você sabe da banca fazer isso, para você não perceber essa forma. Segundo, ele pode dar duas frases que tem o tão o quê. Então, vou dizer novamente, não é só decorar, tão, tal, tanto, tamanho, mas que. É importante, levando em consideração o nível da banca, eu saber identificar se aquela oração que o quê expressa, ela é uma consequência. vamos trabalhar semântica agora. Por que que essa frase, que se tornou presa fácil, é consecutiva? Porque ela expressa uma consequência. Como é que eu identifico que isso é uma consequência? Consequência é um efeito, é um resultado. Então, voou tão baixo, que consequentemente se tornou presa fácil. Voou tão baixo, que o resultado de voar baixo foi o quê? Se tornou presa fácil. vamos usar dois exemplos agora para comparar. Prestem atenção. Ó, ele saiu tão irritado com o juiz que deferiu e indeferiu seu pedido. Frase 1. Frase 2. Ele saiu. tão irritado tão irritado com o juiz que brigou com o guardo. Percebam que ambas as frases têm o quê? Ambas as frases. a A está aí. Vamos dizer que 1 é a A. Aí você está prestado na prova, a banca diz. Marca a opção que a oração destacada expressa consequência. Aí você jogou logo na A, sem ler nem as outras. Vou marcar logo o A porque tem o tão e o quê? Fazer a lógica. Ele saiu tão irritado com o juiz que indeferiu seu pedido. certo. Edson, tem o tão o quê aí? Tem. Mas esse primeiro item aí, ele não está expressando consequência. Vamos à lógica. Ele ter saído irritado consequentemente. Isso aqui, o juiz indeferiu seu pedido. Isso foi a... Ele saiu tão irritado com o juiz que indeferiu seu pedido. Não está tendo aquela noção de causa e consequência. Ele saiu irritado e essa oração aqui, ela está se referindo ao juiz. O juiz indeferiu seu pedido. Isso aqui não é consequência em relação a ele estar irritado. Agora, quando eu olho para cá, ele saiu tão irritado com o juiz que brigou com o guarda. Então, ele saiu tão irritado que, consequentemente, resultou em quê? Ele ter brigado com o guarda. Então, a frase 2 ela é a consecutiva. Ó, a frase 2 é a consecutiva ela expressa consequência. Ó, ela expressa consequência. Beleza? Essa frase 1, não. é uma semântica que o cara deve ficar atento. Então, nem sempre o tão que é consequência. É claro que, se nas alternativas for a única que tem o tão que, tal que, tanto que, não tem para não correr. É o mesmo sentido? Não é. porque, porque, veja, na 1, ele saiu tão irritado com o juiz que, consequentemente, o juiz indeferiu o seu pedido? Não. Ele está, esse que indeferiu o seu pedido, ele está apenas explicando quem é o juiz. Não é qualquer juiz que ele ficou irritado. É o juiz que indeferiu o seu pedido. veja que, nesse exemplo aqui, esse que, ele é o pronome relativo. Posso trocar por o qual. Ele saiu tão irritado com o juiz o qual indeferiu o seu pedido. A ideia do 1 é, não é qualquer juiz que eu estou irritado. É o juiz que indeferiu o seu pedido. E outra, o juiz está irritado, acredito eu, é um ato. após o juiz ter indeferido o pedido. E a relação de causa e consequência é diferente. A causa vem primeiro e a consequência vem depois. Isso, está explicando quem é o juiz. Não é qualquer juiz. Já no segundo, ele saiu irritado e brigou com os guardas. Ele saiu tão irritado que, consequentemente, brigou com os guardas. vai ter um simulado, eu vou colocar uma questão nesse formato para vocês identificarem a correta. Está bom? Eu vou rir um pouquinho agora, que domingo eu ministrei o aula lá em Moceró. No intervalo, eu vi uma aluna falar comigo e tinha me perguntado se a aula que eu estava dando era para o professor de português. Devido ao nível, o nível da ideia IDECAM ser tão alto, ser muito alto. E eu disse assim, eu tinha dito que minha preocupação na IDECAM é dar-se o que é cobrado no geral, mas chamei a gente aprofundar. Porque pegando a retrospectiva de outros concursos, ela tem um nível alto. Por isso que eu não gosto de enganar ninguém. Vamos para a 14. se a renda fixa paga bem, a compra-vista tende a me dar descontos maiores. Aqui, a 13 foi D, a 14 vai ser a B. Condição. Se a renda fixa paga bem, aí na condição temos o se, caso, desde que, sem que, contanto que, na condição vai ter se X então Y. Se X então Y. Se a natureza nos tivesse brindado com esta oportunidade, a raça humanistaria é segura. Caso a natureza nos tivesse brindado com esta oportunidade, a raça humana estaria segura. Beleza? Pessoal, deixa eu dar uma dica a vocês aqui. A condicional é bem tranquila. Certo? Deixa eu explicar uma coisa. Às vezes, quando eu troco, no mesmo campo semântico, temos se, caso, desde que, sem que, contanto que. Não temos essas conjunções? Temos. Temos. Às vezes, quando eu troco uma conjunção por outra, eu tenho que fazer uma adaptação na frase. Eu tenho que fazer uma adaptação. Certo? Então, deixa eu fazer uma questão que a banca pode trazer que vai ter duas conjunções iguais do mesmo campo semântico, só que uma é a correta e a outra não. Pode isso. Vamos lá. Preste atenção. Contanto que estude, poderá usar o celular. A banca destacou o contanto que. Certo? Aí deu a B desde que. Aí entendo. Se eu olho a semântica de contanto que, é condição. Aí eu olho para as conjunções condicionais. se, caso, desde que, sem que, contanto que. Aí você olha e diz assim, ah, mas A e a B são condicionais. A e B condicionais. Certo? Sempre que numa questão dessa surgir duas iguais, eu devo marcar sempre a massa correta. E qual da luz é a massa correta? substituo uma frase aí. Perceba que se eu substituir contanto que por si, eu tenho que alterar a frase. Eu teria que falar, se estudar, poderá usar o celular. Mas se eu troco por desde que, eu não preciso fazer nada, desde que estude. Então, o que é que acontece aqui? Ele vai marcar a opção correta como B, porque não vai ser necessário haver modificação. Certo? Não vai ser necessário. Certa vez, eu caí numa pegadinha numa questão como essa, porque, por exemplo, se o cara está apressado, ele olha, contanto que a condição, se a principal conjunção é condicional, marquei logo o A, não olhei nem as outras alternativas, aí eu peguei o gabarito da questão. O gabarito não foi ela, pronto, já aprendi português. aí quando eu fui aprofundar um pouco, eu percebi, ó, a resposta é essa, porque ela está mais completa, porque se eu substituo contanto que por DGQ, eu não preciso mudar nada, certo? Não vou prezar. Isso, inclusive, gente, pega muito em que? Em questão de reescrita. Sabe por que pega muito em questão de reescrita? Ele pede para reescrever. Reescrever o quê? Falar a mesma coisa, só que com outras palavras. Se nessa é o prazo eu só troco por si e digo se estude e poderá usar o celular, a prazo está errada. Porque eu tenho que, geralmente, o si, eu devo usar o verbo no infinitivo. Se você estudar, vai passar no concurso. Se você se dedicar, então, geralmente, o si, o verbo vai para o infinitivo. Deu para compreender por que a resposta é B? Deu ou não? Sim? Certo. Então, 14, letra B. 15, peraí, não, digo a 14. Condição, né? Se a renda fixa paga bem. 15, os outros que elas nos ameaçavam, caso não nos comportássemos direito. Caso, né? Que também é condição. Caso. E, a 16, quando olhar, quando olhamos, quando olhamos para outras estruturas, que é tempo. Quando, né? E aí, as temporárias são essas aqui, ó. Temporal, relação de tempo, né? As principais conjunções temporais são quando, enquanto, sempre que, antes que, depois que, mal, ó, esse mal com L pode ser conjunção temporal, assim que, logo que, ó, a mulher estava esperando o ônibus quando a chuva começou a cair. Quando, né? Aí, perceba aqui, que nas reduzidas eu coloquei ao mais infinitivo, né? Perceba que aqui eu poderia trocar e falar assim, ó, ao olharmos para outras estruturas, ó, esse aqui seria tempo, porque teremos aí o ao, ao olharmos para outras estruturas, teremos uma relação também temporal. Então, 16 é B. Pessoal, para finalizarmos, temos aí as conformativas, né? Para fecharmos, assim, as principais conjunções, aqui é uma importante, as conformativas trazem consigo uma relação de conformidade, conformidade, e a conformativa, ela é comum, pessoal, na parte de citar, citar pessoas, autoridades, pesquisas, né? A principal conjunção conformativa é conforme, quando você fala conforme o IBGE, segundo o IBGE, de acordo com o IBGE, de acordo com o Paulo Freire, veja que a Banca e Decã já cobrou consoante, consoante as leis, ou seja, de acordo com as leis, conforme as leis, temos também o como, lembra que eu falei que como pode ser conformidade? quando você consegue substituir por conforme, ó, agimos conforme nossas próprias convicções, poderia até usar aqui o como, agimos como nossas próprias convicções, agimos de acordo com nossas próprias convicções, o para, no geral, ele é finalidade, mas ele pode introduzir conformativa também, quando você fala assim, para a LDB, criança é a partir de tantos anos, para a LDB, ou seja, de acordo com a LDB, conforme a LDB, certo? Você pode usar até para citar alguém, para Edson, a IDECAM é difícil, conforme Edson, a IDECAM é difícil, de acordo com Edson, a IDECAM é difícil, então, trabalhamos aqui, um pouco, das orações adverbiais e coordenadas. e aí, a IDECAM e aí, a IDECAM